O meu povo, estamos aqui com mais um videozinho, né? Agora vou mostrar aqui para vocês uma benção, né? Que o nosso vizinho aqui deu para nós o presente Aí eu vou mostrar o que é, viu? Abri aqui devagarinho Deixa eu ver, aqui Ele está com uns 4 dias já Eu cortei, né? Vamos logo direto, é um caixa de banana que o vizinho nos deu Aí eu cortei, despenquei E até fiz um videozinho para mostrar Mas aí ele ficou em câmera lenta, né? Não ficou legal, a caixa já tinha cortado despencado Aí eu acabei nem colocando para vocês verem Mas está bom, mas está aqui, estava enfurnado Enfurnado, viu? Aí, vamos ver Está com 3 dias Agora já vamos ver Olha que maravilha Está tudo amadurecendo Vamos tirar para fora Aqui só, com a mão só é ruim, mas dá Olha que benção Ó Amadurecendo Amadurecendo Obrigado, máquina, por ter dado pausa aí A máquina que está lavando roupa começou Funcionar bem agora Olha Tem mais uma penca aqui ainda Pronto Olha que benção São Deixa eu ver É um caixa de banana todinha aqui Vamos contar 3 6 8 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Olha só, 41 banana Aqui eles vendem O centro de banana A 15 reais Para você comprar no mercado Na quitanda É 7 reais A dúzia Você vê, né gente Como a diferença E aqui, ó Natural Não tem carbureto Não tem química Não tem nada Né Ó, essa aqui já está madurinha Tá boa para comer Essas duas pencas Aí como ela vai amadurecer Praticamente tudo de uma vez E aqui é só eu e a Minha querida esposa, né Só nós dois Não, vamos comer esse tanto de banana Aí a gente Combra aquelas rapaduras Rapadura preta Aí faz um doce de banana Eu costumo colocar coco no meio também Fica bom A gente faz doce de banana Então pessoal Esse videozinho curtinho aqui Só para mostrar para você Essa benção de Deus Natural Sem carbureto, né Sem química nenhuma E esse lugar aqui é abençoado E foi um presente com o vizinho dele Eles têm bastante, né Aí nos presenteou Ok Fiquem com Deus Que Deus abençoe Se tiver gostado do conteúdo Se inscreve no nosso canal E a gente tem Conteúdo novo Todo dia para vocês Tá bom Fiquem com Deus